O Fedora 40 Beta traz uma série de melhorias destinadas a refinar a experiência do usuário, fortalecendo a segurança do sistema e incorporando as tecnologias mais recentes. Embora não haja mudanças inovadoras, as melhorias sutis abrem caminho para um ecossistema Fedora mais estável e seguro. Uma das atualizações mais significativas do Fedora 40 é a introdução do KDE Plasma 6 para a edição KDE. Este mega lançamento traz uma infinidade de novos recursos e melhorias, oferecendo aos usuários uma experiência atualizada e adaptada às suas preferências. Para usuários de estações de trabalho, o Fedora 4 vem com o Gnome 46, equipado com GTK 4.3 e Libra de Vita 1.42. Embora a maioria das mudanças esteja oculta, a otimização no Gnome Shell, como melhorias de desempenho e correções de bugs, contribui para uma experiência de usuário mais tranquila. Notavelmente, não apenas recebe melhorias em sua funcionalidade de pesquisa, abordando problemas de desempenho de longa data e introduzindo novas opções de pesquisa. Internamente, o Fedora 40 é alimentado pelo kernel Linux 6.8, oferecendo os mais recentes recursos e suporte de hardware. Esteja você utilizando uma nova CPU, GPU ou outro componente de hardware, o kernel 6.8 garante desempenho e compatibilidade ideais. O Fedora 40 implementa a detecção completa de endereços, ou seja, a CD para a IP4, resolvendo problemas de rede causados por endereços IP duplicados. Esses aprimoramentos melhoram a estabilidade da rede e simplificam a solução de problemas para os usuários. Embora a transição para o DNF 5 tenha sido inicialmente planejada para o Fedora 39, ela foi adiada para o Fedora 40. O DNF 5 visa melhorar o desempenho, reduzir o uso de memória e aprimorar a experiência do usuário. Além disso, a modificação do comportamento padrão, como a exclusão da lista de arquivos dos downloads, otimizou ainda mais o gerenciamento de pacotes. O Fedora 40 aborda a profundidade técnica migrando arquivos de tempo de execução do sistema, caminho de execução VAR para execução, simplificando o gerenciamento e reduzindo a confusão para administradores de sistemas. PyTor se junta ao repositório Fedora 40, facilitando a integração para a estrutura de aprendizado de máquina no ecossistema Fedora. Além disso, a transição para GNU Wget promete uma experiência modernizada e rica no futuro para download de arquivos. Várias outras atualizações incluem mudanças no formato de arquivo de desktop Firefox, a adoção do QI para construir imagens da edição Fedora Cloud e a renomeação do desktop imutável para variantes atômicas. Para maior clareza, as cadeias de aplicativos e ferramentas nativas recebem atualizações para suas respectivas versões mais recentes, garantindo que os usuários do Fedora tenham acesso a ferramentas de ponta para desenvolvimento e produtividade. Concluindo, o Fedora 40 Beta pode não introduzir mudanças inovadoras, mas está focado no refinamento e aprimoramento do ecossistema Fedora para todos os usuários. Quer você seja um entusiasta do KDE, um aficionado ou um desenvolvedor em busca das ferramentas mais recentes, o Fedora 40 tem algo a oferecer. Como sempre, se você achar este vídeo útil, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim e nos vemos no próximo.